Fala galera, aqui quem fala é o Nicolas Treza, não vai ter um vídeo para vocês E sim galera, eu voltei com os vídeos de caixão bom E sim, eu consegui essa skin mó massa E tipo, sei lá Eu só Tô tendo vídeo a pegar, sabe Tanto não tá vendo Um conteúdo bom Tipo Apenas postar mais vídeos Fala muito bom, porque eu não gravo, né Mas tá bom, tô voltando aqui, né Já com o famoso estambuguês, né E tipo, eu espero que o Kaique veja esse vídeo Eu sou muito fã Inclusive, se você quiser vender esse vídeo, eu espero que... Comenta aí, por favor Quero muito Tu vê teu comentário E tipo, galera, já vai se inscrevendo aí no canal, né Tô querendo fazer umas lives inspiradas no canal do Kaique Que é jogando com vocês Tudo bem que não vai ter nenhum vídeo Então não é mais ok Eu espero que o vídeo também vai gerar as lives que eu vou fazer Quando eu pegar um card inscrito Enfim, galera É o momento que eu vou fazer Mais... Eu não sei como eu vou fazer, né Mas tá bom E aí Ixi Ai, ai Que segui, que segui Qualifiquei, qualifiquei Mano, galera Qualifiquei, gente Eita, poxa Galera O... Mano Galera Depois eu vou tentar trazer o vídeo de Brawl Stars pra vocês Se eu tiver que conectar na minha conta, né? Porque, tipo... Minha conta primária, no caso minha primeira conta Que é a principal Eu tenho o Larry Law em galera, mas tá bom, né? Tá, block dash de cria, né? Tá, beleza Tá Nossa Oxi, consegui varar, véi Eu tenho que fazer o Draker Eu acho que não é o Draker Olha, olha só, véi Eu tô conseguindo varar os blocos Tá, isso aqui é fácil Quem não consegue, pelo amor de Deus Nossa, eu ia morrer, véi Eu ia morrer ainda Se um cara não tivesse morrido, eu ia morrer ali agora Tá Tá, laser dash numa finalzinha Tá E sim, galera, eu sou mobile, tá? E, tipo, fica meio difícil, né? Pra gente, o mobile E, tipo, eu já sei que eu falei, né? Mas deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Porque você só vai receber as notificações se você ativar o sininho Sim, só se inscrever não dá pra receber as notificações Você tem que deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, véi E aí, se eu te considero um fã de verdade Galera, vocês viram, mano? Viu, gente, galera? Viu, gente Mano, eu não tava esperando isso, galera Eu não tava esperando isso Kaique, eu vou te superar Beleza? Eu vou te superar Rapaz, se bem que o Kaique nem vai assistir esse vídeo, eu acho Mano, será que o Gungon vai assistir o meu vídeo, galera? Por favor, marquem muito o Gungon e o Kaique, galera Eu espero que muito eles vejam o meu vídeo Se eles... Vem, véi Quanto que eu vou ficar feliz? Tá, bora ver se eu consigo a skin que eu tô... Oxi Ah, poxa Tá, deixa eu... Seguir, vou pegar a skin que eu quero, né? No caso, é a outra época, né? Deu olho Tá? É que no caso, é esse Gungon com óculos aí, ó Poxa, repetido, mano Peguei isso Peguei umas fichas, mano Peguei umas fichas Tá, poxa, 99 Tá, vou pegar essa caixa de tropeço Bora ver o que tá vindo Oxi O Istanbul God, moleque Eu consegui pegar a minha skin, moleque Eu não sei se isso é raro Eu juro que eu não sei Por mais que eu seja épica Eu não... Oxi É mesmo, eu tenho essas skins aqui, massa também Mas eu vou ficar com essa do Super Beast mesmo, véi Tipo, sei lá Espero que o Gungon veja esse vídeo, galera Marquem o Gungon e o... E o Kaique Espero que eles dois vejam meu vídeo Tá, o Kaique é mais fácil dele ver o meu canal Oi, ele tá online O Kaique tá online, galera O Kaique Tá, bora chamar ele pra um x1 No bloco Tá, ele tá fazendo live Ele tá fazendo live Sei lá, galera Sei lá Selecionar Ganhar tudo Bloco 10 Criar Galera Bora chamar ele aqui, ó Belas, eu chamei ele aí Chamei ele aí Galera, eu vou ficar chamando ele Eu vou ficar chamando o Kaique Eu vou ficar chamando o Kaique Vem logo, Kaique Vem logo Kaique não quer entrar O que que foi, Kaique? Oxi Kaique não tá querendo entrar Vai Acho que tá jogando Acho que ele tá numa partida Porque ele tá online, ó Aqui, ó Ele tá online, mas não quer jogar E ele nem tá fazendo live, galera Olha, mano O cara não quer jogar Kaique, se você tá fazendo esse vídeo aí Me fala no comentário Por que tu não tá querendo jogar aí Que eu tô te convidando Pra um X1, tá ligado? Galera, eu vou ver se ele topa aqui Nos comentários do vídeo dele Beleza? Tá, peraí que eu vou cortar o vídeo Galera, o Kaique não falou nada Até agora Mas, caso ele fale alguma coisa Que depois eu tento postar um short E faz um X1 com ele Beleza? Falou O que que falou Foi o Nicolas Então, fui Tá ligado? Tchau Tchau